E após uma denúncia, os guardas civis municipais foram até uma chacra na estância Aquários, próximo ao Regina Bastelli, na cidade de Limeira, na manhã deste domingo. No local, encontraram animais que sofriam maus tratos. A respeito da ocorrência, nós vamos conversar agora com o guarda civil municipal Godoy. Fomos solicitados agora pela manhã, por duas pessoas, o qual nos levou até o residencial Aquários. E por lá foi localizado, conforme a denúncia, dois animais que estavam em situação de maus tratos. Os dois primeiros eram dois cães, sem água, sem ração. E adentrando ao imóvel, no qual estivemos, foi localizado também dois cavalos, que também estavam na mesma situação. Amarrados, com espaço curto de corda, um metro e meio de amaril, também sem ração e sem água. A denúncia foi feita por este empresário, que recebeu as informações através da internet. Fui informado que haveria um local onde tinha vários animais, cachorros em maus tratos, inclusive cavalos, jegues. Aí, sete e meia da manhã, eu desloquei até no Pelotão e pedi o auxílio do ambiental, para que nós fôssemos até o local, para que não acusasse a gente de ter maltratado a pessoa lá, o dono. Chegamos no local, foram constatados os animais, foi um Rottweiler e um fila brasileiro, de maus tratos, sem ração, sem comida. E, rapidamente, o Pelotão já iniciou o boletim de ocorrência, o TC, e foi encaminhado aqui para o plantão, onde a Nilce Gale está tomando as devidas providências, e os animais vão ficar em nosso poder, como fiel depositário, para, posteriormente, ver o que o juiz vai decidir em relação aos animais. Os animais continuaram com muita sede, mesmo após beberem água na chácara. No plantão policial, eles beberam ainda muita água. Nessa imagem, é possível ver como esse fila brasileiro é dócil, quando aproximamos a câmera, ele nos faz um carinho com a pata e se deita. Apesar de constatar o problema de maus tratos e do homem responder pelo crime em liberdade, o idoso de 80 anos que mora na chácara também precisa de ajuda. É um senhorzinho que já está com a idade avançada, tem 79 anos, mas é lúcido, mesmo porque no local precisamos também ter feito o contato, acionar a visa, a vigilância sanitária, bem como na data de amanhã, iremos solicitar a presença do serviço social, mesmo porque o local onde essa pessoa reside é um casebre sem condições de moradia, um ser humano não pode viver da forma que essa pessoa está vivendo. Como os cães já estavam em situação de maus tratos, podemos observar que até a pessoa que reside lá está também em uma situação dessas. Não há água canalizada, apenas energia de luz, bem como foram encontrados focos de dengue esparramados por toda a residência. Vários focos, foram retirados alguns focos por nós, mas amanhã estaremos presentes lá com a visa para dar sequência aí na retirada do que for necessário. Eu me considero como uma missão cumprida como cidadão limerense, espero que eu seja um espelho para todo limerense que vê essa situação e ligue para o 190, ligue para o 156, e ligue também para o pelotão da guarda municipal, porque isso tem que acabar em Limeira, infelizmente tem que acabar. E o senhor, de 80 anos de idade, ele é uma pessoa que precisa da ajuda do Estado, porque ele tem 80 anos de idade, eu acredito que a Prefeitura, Ceproção ou até o Estado tem que resolver a situação dele, que é uma pessoa carente. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.